Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, glória a Deus, por mais ou menos as nossas vidas, nosso Deus é muito bom. Eu sou o Enderson Silva, estudante da Bíblia, cristão, estudante de teologia e sou poeta. Agradeço a você por estar conectado comigo novamente e a você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. A intenção do canal é simples e humilde, é contribuir com a Palavra de Deus através da poesia. Mas eu já convido você que possa se inscrever neste canal, que possa conhecer a nossa playlist, que possa curtir, comentar, fique à vontade para interagir com o nosso programa. Aqui a intenção é simples e humilde, é transmitir de alguma maneira a reflexão através da cultura, que é a poesia. Porque nós sabemos que a poesia é universal, também é universal das escrituras. O poema de hoje é baseado no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 3, que nos diz assim. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Reflitamos assim, portanto, apenas alguns segundos, pois toda palavra é inspirada e nos serve com instrução. A Bíblia é o livro de Deus, um presente para os filhos teus alcançar a evolução. É sobre evoluir a mensagem desse versículo, porque sim, éramos pequenos, enquanto ainda não conhecíamos os ensinos de Jesus Cristo. Ser de melhor nesse contexto é não reconhecer o nosso Deus como o único Criador. E assim o homem era perdido no mundo, pois não reconhecia os sentimentos mais profundos deixados por nosso Deus, que é o amor. E a palavra escravizado, deste versículo é então usado para representar a condição. Nós éramos realmente escravos, descendentes do pecado, herdeiros de Eva e Adão. E andando pelo mundo, algo frio e absurdo, foi a cegueira espiritual. O homem tanto se corrompeu, ao nosso Deus não reconheceu, se entregando ao que é o mal. E isso era ser de menor, algo se indigno de dó, a falta de conhecimento. Mas hoje a graça se espalhou e o mundo se apossou da verdade nos últimos tempos. O evangelho que foi plantado, Jesus Cristo empronizado e o homem consciente. Nós faz hoje ser de maior, reconhecendo que o melhor é servir ao nosso Deus vivente. Mas as lições continuam, pois o tempo ainda pendura e logo, logo vai chegar. É o que o nosso Deus está esperando, aqueles que estão chegando para a verdade aceitar. E então serem libertados das armadilhas do pecado, deixados pelo inimigo. Que todos possam evoluir, reconhecendo que aqui um dia esteve Jesus Cristo. E assim pensemos como adultos no futuro desse mundo, nossos filhos, as nossas famílias. Pois esse futuro depende de nós, declaramos com as nossas vozes, que é verdade, os ensinos da Santa Bíblia. Glória a Deus, declaramos com as nossas próprias vozes, que é verdade, os ensinos da Santa Bíblia. Vencemos como adultos. Jesus Cristo veio a este mundo e nos deixou os ensinamentos. Então hoje ser de menor é não acreditar na existência do Deus Supremo. Que todos possam meditar na mensagem. Que todos possam meditar na reflexão. Se acharem interessante, ouçam novamente o poema, porque a mensagem é clara e direta. Nós éramos realmente escravos. De alguma forma ainda somos, mas de alguma forma também já somos livres. Porque Jesus, através do seu sacrifício, nos permitiu a liberdade. Então, nós já podemos hoje ter um pensamento mais adulto, mesmo ainda estando perdidos nesse mundo. Espero que tenham curtido o poema, a reflexão. Deixo aqui aquele forte abraço. E como sempre aquele convite, para que possam conhecer a nossa playlist. Se possível, curtir. Se possível, comentar. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe vocês por terem ficado comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.